Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais uma partida de Fortnite. A gente tá aqui agora dessa vez no level 11, então vamos ver se a gente se tá bem aqui, então bora pro vídeo. Beleza, a gente tá no ônibus, vai ter 96 pessoas, vamos fazer a nossa marcação agora aqui no mapa. Ok, marcamos aqui no finalzinho da onde o busão tá passando. A ideia é que por enquanto eu tô começando, então eu sou bem noob e eu não vou tentar fazer Max Kill, tentar fazer Kill pra caramba. Eu vou tentar sobreviver e ficar até o final, mas sem ficar camperando, indo pra cima e tentando fazer alguns pontos. Vamos lá, tá chegando aqui perto do local de pulo e vamos saltar aqui então. Beleza, fazer aquela queda muito louca. Daqui um mês, mais ou menos, ou até menos, eu vou tentar fazer uma outra forma de jogar o Fortnite, que não é tentando chegar até o final, mas sim fazendo mais de 10 kills, né? Tentar fazer o máximo de kills possível aqui no jogo. Mas por enquanto eu tô aprendendo, então eu vou tentar sobreviver e fazer umas 4, 5 kills aí no jogo. Vamos tentar encontrar uma arma bacana aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui se já não tem um pessoal aqui embaixo. Ó, uma casinha aqui em cima. Beleza, ali tem um lugarzinho ali, ó. Vamos ver se aqui tem alguma arma pra gente. Ó, já vi que tem uma arma aqui, vamos ver se é uma arma boa. Opa, é uma Magnum. Isso aqui dá pra dar um estrago, hein? Onde tá a safe? Aqui, ok. Vamos fazer a nossa marcação. Opa, o baúzinho aqui, ó. É sempre bem-vindo. Não tem ninguém ali embaixo, ok. Eu tô trazendo esse novo formato de vídeo aqui, vendo se vocês vão curtir. Eu tô usando agora minha GoPro pra fazer a Facecam e o celular pra fazer a gravação da tela. Pra quem não sabe aí, quem tá chegando agora aqui no canal, eu não uso placa de captura pra nada. Pra mostrar pro pessoal aí que também, que quer criar um canal ou às vezes não tem placa de captura, que também dá pra você fazer algo bacana dessa forma. Vamos indo por aqui. Já tava indo pro lugar errado. Toma cuidado, ó. O relógio tá 1 e 10 ali pra chegar a fumaça, o veneno aí. Então vamos tomar cuidado pra gente não tomar dano de besteira. Deixar na metranca aqui, se acaso a gente ver alguém longe, a gente já tenta catar. Eu tô jogando no Nintendo Switch e agora que esse game ele tá fazendo crossover, né, entre todas as plataformas, o primeiro jogo a fazer crossover nas plataformas. Eu tô tentando aprender a jogar melhor esse game aqui justamente porque agora eu posso jogar com meus amigos que tem Playstation 4, PC ou Xbox. Não preciso... Opa! Ó um carinha ali, ó. Ah! Ele conseguiu eliminar a gente primeiro, cara. Puta, que droga. Mas vamos tentar mais uma. Beleza, caímos aqui no lobby de novo. Vamos tentar fazer mais uma. Eu não sei como faz pra trocar o personagem aqui do meio. Eu acredito que seja aleatório esse personagem. Se alguém soubesse, dá pra ficar trocando ele pra colocar um personagem definitivo com o meu personagem principal. Depois vocês me avisem aqui na descrição também, beleza? Vamos ver se a gente não faz caca e a release sim seja em algum lugar da safe, né, pra gente poder usar. Depois vocês avisam aí se vocês estão curtindo esse formato com a facecam. Se ficou bacana, se tá legal, se vocês querem mais alta ou mais baixa. Vamos ver como vai ficar aí. Isso vai ficar bacana pra vocês também. O pessoal que estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o like. Isso aí ajuda bastante o canal. Porque vocês, só dessa forma que vocês conseguem direcionar os vídeos pra outros amigos e assim. Então o YouTube começar a indicar a gente, né? Eu aqui nesse começo eu não tô usando tanto essa opção de criar itens. Eu tô mais focado na parte de tentar aprender a usar as armas. Fazer algumas eliminações. Depois que eu já estiver bom, aí eu pretendo focar mais nessa parte de criação mesmo, né? Que é você apertando o Y aqui e usando as ferramentas. Beleza? Chegando numa cidade. Opa! Olha o carinha ali, ó. E ele já tá com uma arma da hora, mano. Então, meu, eu não vou nem arriscar ir pra ali por enquanto. Vou ir mais cautelar. Oh! Não deu de novo. Caraca, velho. Duas. Duas em seguida, mano. Perdemos. Bom, voltamos aqui pro lobby de novo. Eu preciso aprender a atirar e pular ao mesmo tempo, cara. Eu tô tomando muita kill de besteira por causa disso. Vamos nascer aqui, ó. Colocar pra gente nascer aqui embaixo, certo? Aqui, ó. Nossa marcação já tá ali, bacana. Vamos tentar craftar e pegar suprimentos bons aí pra gente dessa vez. Morri duas vezes de besteira. Eu tava usando a Magno, mas eu não consegui eliminar o cara, mano. Mas vamos praticando. Eu tô jogando esse game há pouco tempo, então me perdoa aí, galera. Não chega xingando geral aí, não, hein. Beleza? Aqui veio uma shield. Já vamos tomar ela aqui já pra duplicar um pouco o nosso sangue. Ó, uma caixinha aqui, ó, no cantinho. Veio munição, mas arma que é bom, nada. De que que adianta, né? Preciso achar uma casa urgente pra gente poder pegar armas aí e melhorar os nossos equipamentos. A gente só tá usando a picareta aqui, que não serve pra nada aqui pra mim por enquanto. Opa, já vi que tem uma arma aqui. Beleza! Essa arma aqui não é tão ruim. Porque normalmente o pessoal vai ficar na borda, né? Pra eles tentarem durar o máximo possível. Porque pro centro, onde vai chamar mais atenção. Vamos tirar esses suprimentos aqui, que se alguém passar por aqui já não vai ter mais nada. Vamos fazer a língua. Eu tô vacilando que eu tô indo pelo terra e normalmente eu vou sempre pelo alto. Vamos subir aqui pra tentar evitar o vacilo e tomar um headshot de besteira. Eu tentei corrigir aquele problema do vídeo anterior, aonde eu deixei a janela aberta e deu muito reflexo. Vamos ver se isso melhorou nessa nova gravação aqui. Eu tô usando uma técnica diferente aí, meu. Opa! Ó, o beijo tá pegando pra cá, hein? Esse jogo que você tem que jogar com o áudio muito alto, cara. Porque isso faz total diferença. Pra saber se o tiro tá vendo da esquerda ou da direita. Ou se tem alguém perto de você, né? Pra você conseguir então ouvir os passos. Já bebemos um baratinho ali, então a gente já pegou um espaço no nosso inventário. E a gente tá agora com três armas. E eu ainda não estou com o item que é tipo uma cama elástica. Que você pisa nele e dá um pulão e consegue ir bem pra frente. Não sei onde pega esse item ainda. Se alguém souber, coloca aí na descrição aí pra mim. Que eu particularmente ainda não sei. Estou aprendendo a jogar esse jogo aqui ainda. Ó, um carinha ali, ó. Beleza? Vamos descer, vamos tentar pegar ele, meu. Ó, fumaça chegando aqui, ó. A gente pode ficar susto aqui que não vai pegar na gente. Opa! Ó o maluco ali, ó. Já achei. Ele tá bem na borda também, mano. Eu acho que ele tá atrás dessa árvore aqui, ó. Ixi, já eliminaram ele, mano. Da onde veio esse tiro agora? Caraca, velho. Só tem eu e mais dois. Oh, caramba! Da onde veio isso? Aqui! Ah, droga! Caraca, velho. Pensei que ia conseguir matar ele, mano. Eu tô tentando conseguir dar kill. Fazendo os jumps, né? Tá pulando ao mesmo tempo. Tô aprendendo isso aqui ainda. Não tenho manejo de fazer isso. Quando eu jogava COD, o pessoal fazia muito isso. De ficar, a gente fala que fica dançando, né? Fica pulando. Mas aqui é quase que obrigatório, meu. Se você não faz isso, você tem muita desvantagem aqui no Fortnite. Então, pessoal, chegamos aí, ficamos em terceiro. Tentei eliminar esse cara. Quase deu certo, vocês viram aí. Eu fui até que bem. Não fiquei vacilando pra cima dele. Então, quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado aí pela visualização de todos. Valeu e até a próxima!